Galera, faça o seguinte, se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir, vai ser um deboche. Sobre a questão do técnico da Seleção Brasileira. O Jota Júnior esteve aqui semana passada e ele falou que o nome dele seria um argentino, seria o Voivoda, que faz um trabalho impecável lá no Fortaleza. Mas eu queria saber a sua opinião. Se você fosse dar uma ligada para o Edinaldo Rodrigues, que é o grande presidente da CBF, quem você indicaria para ser técnico da Seleção Brasileira? Olha, se eu fosse conversar com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, primeiro negro a presidir a Confederação Brasileira de Futebol, e não por acaso, nesse período da sua administração, a CBF está se preocupando mais com as questões que envolvem a prática do crime de racismo, nos estádios, nos campos, eu indicaria para ele o Fernando Diniz. Me parece um técnico com ideias muito arejadas. Não gosto dessa questão de, ah, mas ganhou o quê? Isso é desqualificar o técnico. Pouco importa se ganhou ou não ganhou. O que importa são as suas ideias, o seu olhar para o futebol. O Fernando Diniz é um técnico que se preocupa com o jogador fora do campo, não o olha apenas como um robô. Então, se fosse indicar um técnico, caso o Antielote não venha para o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, eu indicaria o Fernando Diniz. Olá, pessoal, aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo, e eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestano. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso, e se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestano.